Saúde! Eu sou o Vitor Camejo e esse aqui é o Jornal de Casa, o jornal que agora pratica jornalismo culposo, sem intenção de informar. E antes da gente começar, você já sabe, se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo, já se inscreve no nosso canal, senta o dedo nesse joinha e você que já é velho de guerra aqui, nosso companheiro, obrigado por ter aqui mais uma vez. Pode comentar o quanto você quiser, não esquece de dar o seu like e o mais importante de tudo, divulgar e espalhar o nosso jornalzinho por aí, assim a gente aumenta o tamanho do nosso Camejo e o verso. Além disso, se você quiser patrocinar, financiar a nossa arte aqui no nosso canal, você pode se tornar um apoiador do nosso Apoia-se, cujo link está aqui embaixo, são os nossos apoiadores que mantêm o nosso jornalzinho assim, livre, bonito, independente, no ar, para que a gente possa tranquilamente xingar as pessoas sem medo de perder público. As marca que lute! E apoiando o nosso jornalzinho, você ganha acesso ao nosso grupo do Telegram, que é um grupo maravilhoso, que eu tenho muito, muito orgulho mesmo, assim, cara, a galera está amiga de verdade, é muito gente boa, e tem tipo de rodada de Among Us até aula de forró, é incrível. Então, beijo para a galera do grupinho, dos apoiadores aí, vocês estão no meu coração. E se você quiser saber o que acontece entre um jornal de casa e outro, a gente tem o nosso Instagram, o link está aqui embaixo, e você pode seguir a gente para saber um pouquinho das novidades, como, por exemplo, a nossa Nordestour. Sim, semana que vem eu vou estar pelo Nordeste, em Recife, Fortaleza e Salvador, já tem lugar esgotado, showzinho para pouquinho a gente, então vai lá, os links estão aqui na descrição do vídeo, a gente vai se ver lá de longe. E o Jornalzinho de Casa dessa semana é especial, certo? Porque foram dois anos de muito trabalho duro, dois anos de muita luta, mas com muito esforço e dedicação a gente conseguiu, o dólar finalmente bateu 6,35, galera, o euro 7,47 e a libra 8,52 aqui, fazendo com que o real seja, pelo segundo ano consecutivo, a moeda mais desvalorizada do mundo. Parabéns. Parabéns a todos os envolvidos. Eles são muito bons mesmo. Vocês sabem que eu gosto muito de brincar aqui cada vez que eu acerto alguma previsão de análise política ou econômica, só que assim, eu sou um comediante, se eu acertar ou errar, foda-se, eu acerto bastante, mas quando eu erro, eu tenho dois consolos. Um, como eu falei, eu sou comediante, eu tenho que acertar as piadas, o resto é bônus. E dois, eu nunca vou errar igual a InfoMoney, cujo trabalho é literalmente só analisar o mercado financeiro e em 2018, previu o dólar a 2 reais com o Bolsonaro. Parabéns, viu? Ficou muito bom o trabalho. Devem morrer de orgulho, né? Deixa eu olhar o trabalho assim, dá um... Detalhe que o cara que deu a dica, vota no Bolsonaro, vai ser ótimo, administrava um fundo equivalente a 12 bilhões de reais, agora todo mundo se fodeu e os 12 dele viraram 18, o único cara que ganhou dinheiro. Vai pobre, confia no bilionário, acredite no seu potencial. Isso aí pra mim já tá virando bullying do futuro, as crianças vão olhar pro... E teu pai que votou 17 achando que o dólar ia pra 2 reais. Mas agora eu quero que a gente tire um minuto pra apreciar um projeto muito bonito do prefeito Marcelo Crivella, do Rio de Janeiro. É um projeto que eu... Sei lá, eu imaginei que eu nunca fosse chegar esse dia, de eu ter que elogiar alguma coisa que ele faz, mas vocês veem que existe uma primeira vez pra tudo, né? É um projeto pra combater o bullying entre as crianças, é um projeto que eu não vi ainda, eu vou ver agora pela primeira vez com vocês, mas se chama Orelhinha Bonitinha. E pelo que eu entendi, deve ser um projeto de educação, né? Pra conscientizar as crianças, né? Acabar com o bullying, não deixar um padrão de beleza, oprimir as crianças desde cedo, né? Eu acho que é isso. Vamos dar uma olhadinha no vídeo aí. Meus amigos ficavam me zoando antes da escola, dizendo que eu tinha orelha de abano. Macaco e orelhudo. Um sofrimento que acabou quando o prefeito Crivella lançou o programa Orelhinha Bonitinha. Estão fazendo plástica nas crianças? Que porra é essa, meu irmão? Claro que eu pedi aqui pro nosso editor censurar o rosto das crianças, né? Porque nós não somos políticos, então a gente tem que seguir outras regras fora da campanha eleitoral. Como, por exemplo, ter escrúpulos e não explorar crianças. Isso aí deve fazer parte do novo programa do Rio de Janeiro chamado Blogueirinhas da Manhã, né? Pra que gastar dinheiro investindo em educação, consciência, respeito, né? Quando a criança pode chegar e ter acesso à sua primeira lipoaspiração. E eu não sei, mas algo me diz que o Crivella já tá pensando na chapa pra presidente. Crivella e Dr. Ray. Essa semana também o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, criticou abertamente o ministro do meio ambiente, Ricardo Salles, você vê, porra, graças a Deus, tava na hora, hein? Seja bem-vindo ao nosso clube. A gente se rone aqui toda terça-feira pra falar mal dele. Bem-vindo. Mas enfim, ele criticou usando o meio oficial de comunicação do governo, o Twitter, né? E vocês veem que ele falou o seguinte, o ministro Ricardo Salles, não satisfeito em destruir o meio ambiente, agora quer destruir o próprio governo. Algo que o Ricardo Salles prontamente respondeu com nhonho. E eu lembro quando os analistas políticos eram perguntados, e aí, será que vai dar problema com o Bolsonaro na presidência? E eles respondiam, não. Nossa democracia está madura? Está madura pra caralho. Terminou com o ministro chamando o presidente da Câmara de nhonho. Eu só penso na pessoa que estava do lado do Rodrigo Maia nessa hora. Pra vocês verem que nem todo herói usa capa. Essa pessoa, com a força de vontade inabalável, conseguiu olhar pro Rodrigo Maia, olhando pro celular puto da vida, assim, lendo nhonho. Grandão, assim, com ódio vermelho. E essa pessoa teve que resistir à tentação de olhar pra ele e falar, mas não fique barriga, senhor irritado. No outro dia, o Salles veio ao público no Twitter e falou que tinha sido hackeado, que alguém invadiu a conta dele e usou a conta dele de maneira inapropriada. E, inclusive, pediu pro chefe da ABIN investigar quem possa ter invadido a conta dele. Então, é basicamente isso. Foi um hacker que invadiu a conta de um ministro da República, com acesso a informações valiosíssimas. Inclusive, DMs. Mas ele entrou com o único objetivo de escrever nhonho. Faz todo sentido, certo? Eu fico imaginando quem possa ter sido uma pessoa que odeia tanto o Ricardo Salles, a ponto de... Calma. Leonardo DiCaprio? Foi você, Léo? O que ele não contou é que ele estava, naquele momento, em um bar, num hotel em Fernando de Noronha, cuja diária é mais de R$ 1.800 a noite e só aceita reservas pra pelo menos duas noites, junto com vários outros membros do governo, inclusive Flávio Bolsonaro, que, inclusive, tentou pedir reembolso desse rolê pro Senado Federal. Foi basicamente a versão mamata do surubão de Noronha. Ou seja, o Ricardo Salles é, ao mesmo tempo, aparentemente um corrupto condenado, um aluno de Yale só na cabeça dele, um incendiário louco, um ministro da República, uma criança de 5 anos que gosta de apelidar os outros. Ou seja, a gente queria um ministro competente e ganhou o fragmentado. E falando em gente ruim das ideias, essa semana o Bolsonaro fez uma viagem de Brasília até o Maranhão. Uma viagem longa. Pegou avião. Foi até São Luís. De Brasília até São Luís. Pra vocês verem o quão longe uma pessoa é capaz de ir pra falar merda, né? E lá no Maranhão, ele chegou, tomou um Guaraná Jesus, uma das bebidas mais famosas do Brasil, e falou isso aqui. Entendeu? Porque é rosa. E rosa é cor de gay. Caralho, né? Porra, nosso presidente ia ser reprovado num teste da praça e nossa. Agora vira gay boiola igual o Maranhense. Caralho, nem existe essa referência, cara. Humoristicamente eu fico ofendido. Porque nem tem essa porra. Eu não sei se foi uma piada, mas como eu não tenho referência, eu acho que foi uma confissão. Tá bom. Pelo menos agora a gente sabe duas coisas do Bolsonaro. Segundo, ele mesmo. A primeira, é que ele é boiola, igual o Maranhense. Ele que falou. E segundo, ele engole. Refrigerante, caralho. Ele tomou o refrigerante, bebeu e moliu o refrigerante. Porra, mas também vocês... Eles querem me complicar, né? Não espera eu molhar o bico, porra? Agora, imagina como ele vai ficar quando ele descobrir que a bebida que ele tomou foi criada pelo Maranhense Jesus Norberto, um cara que era ateu, foi excomungado pela Igreja Católica e era comunista. É, ele chegou inclusive a ser preso, acusado de ter participado da intentona comunista do Luiz Carlos Prestes. Agora os caras vão ficar trabalhados na fanfic da conspiração. Agora, você bebeu poção comunista, capitão. Meu Deus, tem líquido comunista no Maranhão. É por isso que elegeram o Flávio Dino. Socorro, capitão. Deve ser por isso que assim que ele voltou de lá, a primeira coisa que ele fez foi fazer uma live com a camisa do Sampaio Correia, que também é chamada de Bolívia Querida. É, parece que a lista de comunista tá crescendo cada vez mais nesse país, hein? Deve ser por isso que ele revogou o decreto 10.533 que ele fez semana passada, que pra muita gente era o início de uma privatização do SUS. E bom, o que que foi esse decreto, tá? Bom, basicamente, do nada, o presidente editou e publicou um decreto dizendo que tava autorizando estudos de parceria com iniciativa privada para construção, modernização e operação de unidades básicas de saúde em todo o Brasil. Estados, cidades e no Distrito Federal. Primeiro, tá? A Constituição proíbe que se privatize o SUS, tá? Eu sei que aqui no Brasil tá meio fora de moda esse negócio de Constituição e tal, mas é que eu sou esse cara romântico, entendeu? Às vezes eu... Ah, eu me apego às coisas, à Constituição, lei, é um negócio que... Eu sou homem antigamente, às vezes, sabe? Eu sei, eu não consigo evitar. Então muita gente resolve na internet falar merda falando assim, não, mas ele não pode privatizar o SUS porque é proibido? Ele não está falando em privatizar nada? Porra, né? O decreto fala que a iniciativa privada vai operar a unidade básica de saúde logo na prática é uma privatização. A iniciativa privada está ali pra lucrar com o sistema único de saúde. E existem tantos pontos a serem questionados por isso que eu sinceramente não sei nem por onde começar. Primeiro, é muito fácil dizer que o SUS está sucateado quando não existe nenhum investimento na área da saúde. Pra vocês terem ideia, segundo os dados do Banco Mundial, todos os países que têm a sistema universal de saúde, como é o caso do SUS no Brasil, gastam aproximadamente 8% do próprio PIB em sistemas de saúde. Enquanto que aqui no Brasil a gente não chega nem a 4. É menos da metade. Além disso, em 2016, o Congresso Nacional, comandado pelo Renan Calheiros e pelo Rodrigo Maia, eles conseguiram aprovar a PEC dos gastos, que congelou os investimentos de saúde e educação por 20 anos. Ou seja, a gente passou de um cenário de subfinanciamento pra um cenário de empobrecimento do sistema de saúde mesmo, literalmente. Ou seja, a precarização do sistema único de saúde não é um fenômeno natural. No Brasil, ela é criada pra vender pra população essa ideia de que a única saída que resta é entregar de vez pra iniciativa privada. Aí a gente escuta o papo, não, mas nós temos que otimizar a gestão. Não, tem dinheiro suficiente. O que a gente precisa é otimizar a gestão quando os próprios números mostram que não, não é suficiente. Não tem dinheiro bastante. Não tem, inclusive, menos da metade do mínimo. E infelizmente, todo esse pensamento de eficiência de gestão tem um limite, que é a realidade. Não dá pra chegar, não, agora a gente vai ter que fazer e tocar esse posto de saúde só com essa batata que deram pra gente aqui. Além disso, tem essa mania infernal de dizer que saúde não é direito, é um serviço. Saúde é um direito, cara. Você tem direito, cara. Você não precisa ter dinheiro. Aceita que você tem direito, cara. Se ama. Fala, eu tenho direito. Repete. Eu sou um coach agora. Vai. E outra, olha quem assinou o decreto, tá? Jair Bolsonaro e Paulo Guedes, o ministro da economia. não tem nenhuma palavra do ministro da saúde que existe. É o general Pazuello, chamado carinhosamente de Pazuzu, o demônio da estiagem e da fome. Ó. O fato é que esse decreto é uma clara tentativa do ministério da economia de invadir a área do ministério da saúde, transformando em negócio a saúde das pessoas. Mais precisamente, a saúde da classe trabalhadora, né? Porque ninguém espera aqui chegar no posto de saúde e encontrar o Paulo Guedes na fila. E aí, duas coisas podem acontecer. A primeira, as pessoas terem que começar a pagar diretamente para ter acesso ao serviço da unidade básica de saúde, o que vai simplesmente excluir parte da população que não tem dinheiro, cara. Não tem. As pessoas não têm dinheiro para comprar sabonete, às vezes, para lavar a mão em casa. Imagina comprar remédio. Tá. E seguindo a lógica do mercado, onde o lucro é o maior e principal objetivo de tudo. E se uma unidade básica de saúde fecha acordo com um laboratório? Só. Porque é mais barato para um e mais lucrativo para outro. E aí, o que a gente faz? Durante a pandemia, por exemplo, planos de saúde como a Prevent Senior, a Pivida e a Unimed mandavam os seus médicos receitarem cloroquina, querendo eles ou não. E aí? A gente vai abrir mais essa porta do comércio em cima da nossa saúde? É isso? Como é que a gente vai fazer? Tipo, ah, doutor, eu sempre melhoro com um Advil. Ah, mas só tem Pepsi. Pode ser? O segundo ponto, o serviço de saúde é muito caro. Muito caro. Muito, muito, muito caro. Muito caro. Muito caro. Sabe? Caro? Muito caro. Uma amiga que vive nos Estados Unidos postou no dia que saiu o decreto do Bolsonaro a fatura do plano de saúde dela, desse mês, agora. Ela paga cerca de 250 dólares para uma pessoa. E esse mês, ela fez duas consultas, um exame de sangue e um raio-x. E teve que pagar, mesmo com o plano de saúde, mais 614 dólares. Fora os 250 que ela paga por mês. É inviável, cara. Isso sem falar nos custos de quem precisa de cuidados constantes. Por exemplo, uma pessoa que tem diabetes nos Estados Unidos pode gastar por ano em média 16.750 reais em tratamento de diabetes. Que o SUS do Brasil faz por zero. Então me respondam, como esse modelo de negócios é viável? Sem jogar a classe trabalhadora na miséria. Sem que uma doença vire uma sentença de pobreza. Com os subsídios do próprio governo. Que ao invés de investir diretamente em melhorar, incrementar e modernizar o sistema de saúde, coloca um atravessador no meio. Que encarece mais o serviço e transforma uma despesa que seria a pública em um lucro privado. Assim, ele encarece o serviço e enriquece uma empresa lobista a custa da saúde das pessoas. A prova de que esse sistema não vale a pena é que desde 2018 os planos de saúde individual estão desaparecendo. Porque as próprias operadoras dizem que não vale a pena. Além disso, agora, os planos familiares também estão tendo as suas vendas desencorajadas. Eles tentam te empurrar só os planos empresariais. E o porquê disso, ninguém te fala. Mas eu vou te contar agora. É porque a ANS, a Agência Nacional de Saúde, regula o quanto que cada plano de saúde pode ajustar por ano, reajustar a mensalidade por ano. Ou seja, o aumento deles fica limitado nos planos familiares por ano. Justamente para não ficar caro demais para as famílias. No empresarial, não tem esse limite. E eles podem aumentar o quanto eles quiserem todo ano, porque pau no seu cu. Quer dizer, né? Mexer no bolso das operadoras de plano de saúde ninguém quer, né? Em nenhum momento o governo chega para elas e fala não, o dinheiro é o bastante. Que tal você melhorar a sua gestão? O SUS é uma das poucas restes de igualdade que a gente ainda tem no Brasil. Se merece críticas, merece também ser defendido, porque não é justo que o trabalhador tenha que incluir no orçamento ainda mais quanto custa o valor da própria vida. E esse foi o Jornal de Casa de hoje, minha gente. Muito obrigado pela presença de vocês. Agradeço muito, muito, muito cada visualização. Se vocês gostaram, espalhe a palavra, manda para o seu amigo, para o grupo da família. Se você está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Clica no seu joinha, não esquece de se inscrever, por favor. A sua participação é muito importante para a gente. Pode comentar também o quanto você quiser. E bom, um beijo especial para os nossos apoiadores do canal aqui do nosso Apoia-se. O link está aqui embaixo caso você queira se tornar um de nós. Você também vai ganhar o link para o nosso grupo do Telegram, onde você pode entrar na nossa turma de amigos e está muito bacana. Na descrição do vídeo a gente tem também os links para os nossos shows no Nordeste que vão acontecer semana que vem. E no fim dessa semana eu tenho um solo agora no Minhoca, aqui em São Paulo. Reabertura do Clube do Minhoca. Então, se você estiver em São Paulo e quiser ir, dá uma olhadinha lá embaixo que eu estou te esperando lá. Na quinta-feira a gente também tem o nosso show do Impé na Rede no Teatro das Artes. Está tudo aqui na descrição do vídeo para você. No canal do Impé na Rede a gente tem vídeo toda quinta e domingo. É isso. Até semana que vem. Próximo Jornal de Casa. Fiquem seguros que semana que vem tem novo presidente dos Estados Unidos e baixarias culposas. Tchau. Jornal de Casa. Jornal de Casa. Jornal de Casa.